Fala galera, muito feliz de voltar ao Tricolor, depois de conquistar um título com a seleção olímpica lá em Toulon. Muito feliz ainda mais por vir na minha segunda casa aqui em Cotia, onde o clube que eu me formei, dei meus primeiros passos. Então vou chamar dois parceiros para dar um volta comigo e vocês conhecerem melhor aí. Bora dar uma volta aí, lembrar os velhos tempos aí, mãe. A estrutura aí. Ah, tem mais de dez campos aqui, cara. Fácil, né? É, aqui é a administração, onde fica a parte do auditório, o ADM fica aqui, a multa, a bronca, não tem, é bom lembrar. Bota o sufoco. Pode contar isso daí não. Fala pro zagueiro que vai dar caneta. Isso combinava de pegar a pizza, ia lá no eduardo, tinha uma brechinha, passava o cartão, pegava a pizza aí pra gerar. Eu era mais descaradão, entrava com a pizza na mão, a bolsa, a bolsa, cheia de coisa dentro. Saia vazia, botava cheiro. Botava cheiro. Isso era o que nós fazia aí, ó, pra descer pro trem aí, ó. Aí ó, fala aí. Descia na sola, filho. Tinha que avisar pros mais velhos que já tinham carro já. Não, dá carona, pelo amor de Deus. Eu saia morto do trem, eu já queria carona de qualquer jeito. E a pizza aqui também, de baixo. Ah, molecadinha, só vai esperando pra comer lá. Eu e o Anthony, né, no começo a gente não era alojado, então a gente morava em São Paulo, ainda na capital. Terminava o treino e a gente tinha que sair correndo, porque um ônibus saia daqui que ia pra capital. Aí o treinador falava, capital? 5 e 15. Você tinha 15 minutos pra tomar banho e jantar. Aí você escolhia. Tipo, essa ideia era assim que era. Ou você tomava banho, ia com fome, ou você comia e ia fedendo. Ali, ó. Deve ser uma muta ali que ele tá carregando ali, ó. Já descia assim, ó. Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus. Tava aqui, hein? Mais velho, uma época eu ficava do lado de lá, né? Teve dinheiro, você ficava bravo com nós, hein? Pois, mano, fazia parte das mutas. E aí vocês comem pizza pelo muro? Eu vi você colocando tampana ali com os muros, né? Quebrou o esquema da pizza. Tira o sarro, mas eles nem tomavam multa nada. Eles eram do exemplo nosso aqui. Realmente são os meio de cotia. Tudo bem? Como tá? Bom? No meu sub-16, eu era muito fraquinho, era magrinho, né? Mas ele foi um dos primeiros caras que falou pra mim que eu era capaz, que eu tinha muita qualidade, que eu podia vingar ainda pelo São Paulo, e ele foi um treinador que me marcou bastante. A gente tinha certeza disso, só não sabia quando ia acontecer, né? Mas aconteceu, isso é bom. Isso é muito bom. 3, 2, 1, último par. Voltar agora aqui atuando pelo profissional, também saber que a gente serve como exemplo pra essa molecada ali que tá começando. É bom pra eles verem onde a gente chegou e eles podem se sentir confiança também que eles podem chegar onde a gente tá. São Paulo dá toda a base pra gente. Tenho certeza que com a estrutura que o São Paulo tem sempre vai dar bons frutos, né? Tem uma mensagem. Vou gravar daqui um dia esses moleques aí, hein? Mostrando pra vocês aí um pouco do CT, mas agora é hora de trabalhar, né? Que estamos firmes nessa quinta temporada aí, valeu? É nóis. Vamos que vamos. Valeu.